Então, vou pegar um exercício, fazer mais conceitual, para a gente poder entender como funciona a parte dos sistemas amortecidos. Bom, basicamente, nós vimos nas aulas o que? As formas como os sistemas são apresentados, né? Então, para o sistema amortecido, vou fazer a representação básica aqui. Vai ter lá a molinha, amortecedor e a inércia, que seria a massa. Então, todo o sistema que envolve dinâmica, ele vai ter essa parte. Então, massa, a constante da mola e o amortecedor, que eu estou chamando de B. Então, a condição aqui para a equação diferencial vai ser sempre o quê? Somatório das forças, né? Igual massa vezes aceleração. Então, isso aqui vai cair naquela equação diferencial, Mx dois pontos, né? Mais Bx ponto, que seria a parte do amortecedor, né? E Kx, a parte da mola, igual a zero. Então, dividindo em inércia, resistência viscosa e rigidez. Então, com isso daí, a gente pode montar uma equação auxiliar, né? Essa equação auxiliar, a gente pode fazer de que forma? Mx quadrado, mais Bx, mais K, igual a zero. Então, eu caio naquelas condições onde eu tenho que fazer o quê? Usei auxiliar, trabalho com equação de segundo grau para poder resolver essa equação diferencial de segunda ordem. Então, delta vai ser B ao quadrado menos 4ac. Eu usei B aqui mesmo para poder coincidir com esse outro B, né? Então, delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes a massa, vezes o C, que é a constante elástica. Então, eu tenho aquelas três condições, né? Primeira condição é quando eu tenho só raízes positivas e reais. Então, delta maior que zero. Então, nessa condição de delta maior que zero, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar que é um sistema superamortecido. Então, B ao quadrado, ele vai ser maior que 4mK, tá? Então, essa é a condição onde nós vamos ter um sistema superamortecido. Aí nós temos, para o sistema superamortecido... Se eu for criar aqui o eixo real e o eixo imaginário, né? Parte imaginária, parte real. Lembrando que parte imaginária são os números complexos. No caso do sistema superamortecido, ele só tem raízes reais. Tá? É um sistema que demora muito tempo para poder entrar em regime permanente. A resposta dele é muito demorada. Aí eu tenho outro sistema, que é o sistema onde o delta vai ser igual a zero. Nesse caso, B ao quadrado é igual a 4mK, né? E aí eu vou ter o sistema o quê? Criticamente amortecido. Então, é aquele sistema que ele vai... Não vai ter oscilações, né? E ele vai entrar rapidamente em regime, a resposta dele. No sistema criticamente amortecido, ele tem resposta real e imaginária. De que maneira? Ele só tem uma raiz real, tá? Ele é raiz real pura. No caso de um sistema subamortecido, o sistema subamortecido vai ser delta menor do que zero. Então, nisso, B ao quadrado é menor que 4mK. Ele é subamortecido. Sendo subamortecido, eu tenho duas raízes complexas e conjugadas. Então, aqui eu tenho a parte real, aqui eu tenho a parte imaginária. Ela vai sair de um ponto aqui e vai lá em cima e lá embaixo. Então, aqui estão as raízes do sistema subamortecido. Eu vou dar uma parada nesse vídeo aqui para eu poder publicar e aproveitar o tempo dele, que é um tempo menor. E eu já volto de novo para poder fazer o quê? Para poder dar continuidade no que a gente está fazendo, tá legal? E aí Tchau, tchau.